Tete Olha o Isaías também Que foto mais louca, mano Nossa, que fogão é, gente? Como é que você tira as fotos com um fogão desse? Quem que vai comer no fogão de uma cozinha dessa, olha Ué, mas é a verdade? Eu ainda tinha cabelo Pô, meu Deus do céu, meu Jesus Os anos não me fez bem Essa aqui é uma foto do meu pai Deu todo o máximo de educação que ele pôde Apesar dele não ter tido a oportunidade de estudar Porque a vida que eles levavam era muito dura Mas mesmo assim, ele criou a gente e, sabe? Incentivou a gente a ser o melhor possível Então essa foto aqui pra mim De todos, assim, é a mais importante até agora Que eu vi, assim, pelo fato de ser meu pai Uma pessoa que eu me espelho muito É, gente, aqui Você vê como é que é as coisas, né? Os anos vai passando Muitas coisas mudam As coisas boas vão embora Outros nascem Por exemplo, aqui Antigamente, quando eu tirei essa foto Tinha um pé de mamão encostado na parede Ao lado da janela aqui Hoje já não tem ele mais Mas acho que dá pra poder vocês ver Agora já tem uns mandioquinhas nascendo aqui E assim a gente vai levando a vida em frente, né? E sempre plantando as coisas boas Só que você vai colher fruto bom também Ah, esse aqui eu não tenho nem explicação Esse aqui é um cara muito legal, né? O Anderson, né? Parceiro, amigo, colega Humilde pra caralho Dá uma força Daquenaia que ajuda A gente Entendeu? Um cara que dá conselho Pra você se levantar Crescer na vida Tem uns aí Com as tatuagens dele também Pô, ele cobra tanto de mim essa foto Só agora que eu fui encontrar Tem que levar pra ele uma cópia Agora essa foto aqui eu tava Acho que muito louco, na verdade Cabelo rosa Lombrado com pinha Sobrancelha Essas coisas Né? E fui tirar a foto O Anderson tirou Mas o Rapaz que tirou Só que eu tava pedindo ao Anderson essa foto Só que ele Ficou de me entregar essa foto Ficou de me entregar E me enrolou E me enrolou Foi de acidente, eu acho Ele faleceu muito novo, né? Eu acho que Na época eu não tinha nem 18 anos E tal Era um menino extrovertido Engraçado Mas felizmente, né? Ele não tá mais aqui com a gente Eu acho que a foto É importante por isso Porque a gente consegue relembrar, né? De pessoas que não estão De pessoas que já Já se foram, né? E olhando assim A gente tem uma comoção muito forte E aí É verdade Eu acho que a gente tem uma jovem Então eu acho que a gente tem um Amém. Amém.